Olhando alguns versos Eu tento encontrar Um caminho, uma verdade Aqui nessa cidade Ou em qualquer lugar Caminho no segundo Até o fim do mundo Tentando encontrar O mar é só saudade Em plena tempestade Te vejo mergulhar Nas ondas de saudades Que não param de quebrar Fungindo das verdades Que não param de chegar Distante do silêncio Não dá pra escutar Quem fala a verdade E diz que tem saudade Quem vai se aventurar Caminho no segundo Até o fim do mundo Tentando encontrar O mar é só saudade Em plena tempestade Te vejo mergulhar Mar é só saudade